Eu acho que o propósito daquilo que a gente está começando mais cedo, né? A gente ir criando um lugar de fala para as pessoas, assim, sabe? É a faculdade da montanha. Como é que a gente faz para viver isso aí, né? Faculdade da montanha, já gostei do nome. Gostou do... É, mas assim, eu também não sei. A gente vai ao longo da nossa conversa, vai surgir. O nome vai brotar para a gente saber o que vai ser isso aqui. Ah, é? Eu olho para cá, né? Não, você pode olhar para onde você quiser. Olha para onde você quiser, não tem essa coisa, não. Não, a gente vai construir, já, né? Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma conversa com a Thalita aqui na Serra da Mantiqueira. Chico Abelha vai conversar hoje com a Thalita sobre um tema que a Thalita vai colocar? Posso. A gente está criando juntos esse tema, né? A gente, na realidade, vendo, né? Vendo os comentários que tem no canal, até da experiência que a gente teve de construir o vídeo contando um pouquinho da minha história aqui e das outras histórias que o Chico capta, a gente viu de começar a conversar. E aí, como é que é essa vida mesmo, assim, né? O que a gente pode refletir de passo que a gente dá, né? Nesse autoconhecimento que gera essa mudança mesmo de vida, né? O que a gente precisa ir trabalhando para essas mudanças realmente ocorrerem? Que nem os títulos dos teus últimos vídeos lançados, né, Chico? Novos rurais, a gente está falando agora de faculdade da montanha, que eu acho que são temas assim que sim. Cada vez mais é um movimento que a gente vai começar a viver de experiência e começar a trazer de volta depois para outros ambientes, né? Como até a própria cidade, né? Então, vamos nos apresentar? Olá, eu sou o Chico Abelha, eu sou youtuber, o meu canal é de cultura popular e qualidade de vida, mas eu sou curioso e eu gosto de inovar. Então, quando a Thalita me convidou para vamos falar de uma coisa diferente, eu falei, vamos! Tudo que é diferente eu adoro. E aí, assim, eu não sou nada, mas eu posso ser tudo. Agora, eu quero que a Thalita fale o que ela... Como que você gosta de ser conhecida, Thalita? Bom, meu nome é Thalita Mazepa, eu sou curitibana, moro aqui em São Francisco há 10 anos, e o que eu mais me coloco, né? Eu sou administradora, sou coach ontológica e sou filósofa, né? E uma ser humana buscadora, assim. Ah, legal! Ser humano buscador, né? Eu gosto de ser humano buscador porque cabe bastante coisa aí dentro, né? Legal! Então, hoje a gente resolveu falar um pouquinho desse tema que está muito presente na vida de todo mundo, né? Está todo mundo incomodado, né? De ter que ir com as liberdades restringidas, né? De ter que ficar dentro de casa, de ter que usar máscara e tal. E a gente está achando que vai acabar, que vai acabar mês que vem e o negócio não acaba, né? Então, o pessoal está sonhando e é natural do ser humano. A gente sonha com uma coisa melhor do que a gente está vivendo. E para resolver esse sonho, né? Para viver esse sonho, as pessoas estão buscando a zona rural. Estão vindo aqui para São Francisco Xavier, onde a gente mora. A Thalita já mora há quantos anos, Thalita? Eu moro aqui há 10 anos. Há 10, né? Frequento há 20, mas moro há 10, né? Isso, eu frequento há 40, mas moro há 3. 3,5, mais ou menos, né? Então, nós vamos falar um pouquinho daquilo que é necessário a gente acessar dentro da gente para a gente conseguir dar esse salto em busca daquilo que a gente acha que é uma melhoria de qualidade de vida saindo da cidade e vindo para o campo. É isso mesmo, Thalita? Consegui falar? É, vamos ver. Olha, sabe uma coisa que eu aprendi nos diálogos de Platão? O roteiro, ele não existe como um roteiro assim pré-definido, né? Ele sempre, o roteiro deles é o quê, né? Às vezes agradecer a uma musa, tem algo assim de inspiração, né? Eu acho que as montanhas nos inspirem, né? Já gostei de você, Platão. Escuta aí através dos séculos que eu gostei de você. A habilidade que ele tinha de, num diálogo, emergir tudo o que precisava emergir, né? Legal. Não é uma coisa que ele ficava para montada, né? Ele extraía das pessoas as respostas às perguntas que elas mesmas faziam, né? Então, era nesse lugar que as coisas ocorriam. Então, eu tenho uma pergunta assim, o que vai acontecer com a nossa cidade quando a cidade invadir ela, gente? Essa é uma pergunta que eu me faço, né? Nossa, quando a cidade, é que, como é que a cidade invade? A nossa cidade não, o nosso vilarejo, né? Porque aqui não é uma cidade. É que a cidade, ela invade da cidade que está dentro de cada um, né? Esse que é o detalhe, né? A gente olha para o concreto. Eu acho que, assim, tem passos, é aquilo que a gente conversava, né? De talvez a gente fazer algumas tomadas, alguns vídeos, né? Eu acho que esse primeiro, ele envolve, sabe, Chico, esse lugar mais interno, assim, né? Que a primeira coisa é o que a gente está buscando fora que a gente não encontra dentro. Concordo plenamente. A gente começa por aí. Sim, tem que começar dentro. E o dentro vai encontrar fora, né? É, porque o que acontece, né? A gente não tem... Às vezes a gente não tem nem a afinidade com a gente de ficar em silêncio. Primeiro começa assim. A gente chega em casa, o que a gente faz? A última coisa que a gente faz é deixar tudo desligado e se observar. A última, né? Podia ser a primeira, né? Podia. Como é que eu cheguei? Que aí tudo ia ficar mais fácil. Como é que eu cheguei em casa? Como é que eu estou hoje? Mas isso eu acho que é fundamental, Thalita. Silenciar tudo aquela tempestade de pensamentos que a gente tem. Porque na hora que a gente consegue fazer isso, parece que vem uma clareza, não é? Depende do estado que a gente está dentro, né, Chico? Porque ou vem as nossas sombras... Ou vem a clareza da sombra. Exato. Quando a gente fala de faculdade de montanha é muito isso, né? Porque como aqui, assim, a vida fora nos dá muita referência, né? Por que a gente gosta de vir para o campo? Porque a gente vê a vida, né? A gente vê a vida pulsando, a vida acontecendo. Entre aspas, parece que as coisas são mais simples, né? Isso é. As pessoas têm a ilusão de que aqui é uma férias constante, né? O cara aposentou, agora não vai fazer nada na roça, né? Exato. Mas aqui tem muita coisa para se fazer. Tem muito, né? Se a gente fosse raiz de roça mesmo, o nosso horário era quatro horas mesmo de pé, quatro e meia. E tem muita lida, né? No campo, né? Tem muita coisa. A gente já vem morar num aspecto muito mais urbano, né? Salvo um ou outro que assume totalmente o estilo de vida. Ou seja, ah, eu quero ter uma chácara. O que implica ter uma chácara, né? Implica em você roçar, em você, ah, eu quero ter animais. Alimentá-los, cuidar, proteger eles da jacutinga. Se relacionar. Não, jacutinga não, do jaguatirica. Não, mas da jacutinga também, o jacu, ele ataca a horta. Olha, então. Ele vai, o porco do mato. É, exato. Se relacionar com o vizinho, que é uma grande arte. Exato. Quando vocês aprenderem, vocês ensinam pra mim, viu? Então, não, e vai, comunidade também tem o seu lado bem, né? Mas eu acho que esse primeiro motor de busca é isso. O que que tanto tá faltando dentro, né? Porque a gente acaba vindo pra cá, ganha esse presente de poder olhar pra dentro com essa referência de fora. Nessa referência mais equilibrada de ar mesmo. A gente podendo aqui tá conversando num lugar tão aberto, né? É, gente, nós estamos no centro da cidade, numa pousada que chama-se Chalés da Ilha, que foi cedido pra nós esse espaço. Mas aqui do lado tem uma cachoeira que eu devo colocar no começo e no fim do vídeo pra vocês verem, né? Mas olha que energia, as árvores lá no fundo que vocês estão vendo. Nós estamos no centro, a matriz tá ali, a 50 metros da gente. É. E é isso, né, Chico? Eu acho que a gente, às vezes, assim, como a gente não vai encontrando dentro essa vida, né? Ou pelo menos, assim, ela tá num lugar mais confuso, o fora ajuda a gente a reconectar com dentro. Então tá todo mundo também querendo fazer esse movimento, ou todo mundo, né? Sendo muito, resumindo, uma boa parte, né? As pessoas que a gente encontra, elas têm essa demanda, né? Têm essa demanda de buscar de novo a vida, né? Porque eu acho que é isso que a gente, de certa forma, a gente não tem conseguido traduzir, mas é isso que a gente tem sentido. A gente tá sentindo falta de vida. A gente tá sentindo falta de viver a vida, né? A gente vai, passa o tempo, mas, por exemplo, você falava da pandemia. Quantas pessoas não reformaram a casa, porque nem habitavam elas mais, né? Passaram mais tempo na casa e falaram, né? Então, vai ter que arrumar aqui, né? Vai ter que arrumar. O que eu vou fazer aqui, né? Vou aproveitar pra arrumar. Exato. A própria vida no campo, a gente fala assim, hoje a gente vem em um, dois. É raro você ver, assim, pessoas virem em famílias muito grandes. Mas também existe um propósito funcional numa família grande na roça. É muito trabalho. Sim. Não eram famílias pequenas aleatoriamente. Não é a toa que tinha muito filho. Exato. Também tinha muito trabalho, né? Então, a gente também tem que pensar assim, até que ponto vai ser a minha roça? Vai ser roça, roça? Vai ser uma transformação de vida? Mas o que que isso, por que que eu tô buscando isso? Que vida dentro? Em primeiro lugar, eu tô querendo reequilibrar, olhar, né? Porque eu acho que a partir desse ponto é onde a gente começa a costurar as nossas mudanças, né? Tem um princípio que eu trabalho em atendimento e que é aquela sensação quando a pessoa sente que a vida perdeu o sentido, né? Eu acho que é uma das sensações, sabe, Chico? Mais fortes da vida de um ser humano. As coisas perderem o sentido. Sim, pra mim é parecido com o fundo do poço, né? Alguma coisa assim, a partir daí, o que que eu vou fazer, né? Porque não tem mais nada a perder, né? Sabe aquilo assim, a gente já tá chegando perto do dia dos namorados, né? E aquela pessoa já não é mais aquilo tudo pra você. Aquele trabalho já não é mais aquilo tudo pra você. A sua casa já não é mais aquilo tudo pra você. E você fala, mas nossa, eu tinha tanta coisa aqui e agora parece que não tem nada. Esses lugares que a gente vai olhando e vai querendo entender, assim, cadê o sentido das coisas, né? Por que que elas perdem o sentido? Sabe que uma época eu me questionava isso? Por que que as coisas perdem o sentido? Ah, é? É, porque eu não queria que eu perdesse. Eu não queria que elas perdessem o sentido, né? Mas que bom, porque parece que é uma coisa que já acabou o prazo de validade, né? É um sintoma pra mim de que a mudança tá sendo impedida aí, né? É, e esse lugar é o convite à transformação, né? É o convite ao ciclo, porque se a gente olha, todo ano a gente vive primavera, verão, outono e inverno, né? A natureza aceita a transformação, né? A gente vai passando um ano, vai passando um dia, a gente não aproveita essa força muitas vezes, a gente resiste. E aí a forma da natureza nos mostrar o movimento é tirando o sentido daquilo. Então, olha, você vai passar por um inverno com essa situação sua, né? Então, por quê? Porque ela precisa, você precisa se transformar. O que você tinha pra aprender aqui, você já aprendeu, né? Seja num relacionamento, seja em algo, claro, N questões, né? Às vezes o sentido pode ser ressignificado, pode. Mas é essa habilidade interna de primeiro lugar. Voltando ali no nosso lugar de fala, né? Ah, eu desliguei tudo, eu tô em paz. Esse é o primeiro lugar que a gente sente se tá tudo bem, assim. Existe esse lugar interno. Que nos mostra se a vida tá fluindo, se as coisas tão acontecendo. Isso significa que tá tudo certo. A gente tem um negócio, assim, que tem que tá tudo certo, uma referência meio novela, né? De vida, assim, que, ah, não, tem que tá tudo certo pra eu tá bem. Não. Às vezes não. Às vezes você vai na conta do banco, não tá legal. Às vezes você tá num projeto, você não sabe se vai dar certo. Às vezes... É uma outra paz, assim, é uma paz de você saber que você dá conta. Eu acho que tem esse lugar, assim, interno que a gente vai construindo. Então, que é o chamado, assim, se a gente fosse fazer um take, seria assim, se preparar pra mudança. Então, é quando a gente entende, peraí, isso já não tem mais sentido. Quando eu tô no meu silêncio, eu não me sinto em paz já com o que eu vivo. Eu tento ressignificar, não vai. Eu tento argumentar, não vai. Então, é aquele processo da tomada de coragem, né? Eu preciso me transformar, né? O que às vezes a gente estraga nas nossas transformações é o tempo delas, né? Às vezes a gente não sabe... Eu acho que o maior desafio, Chico, não sei se você concorda comigo, mas nesses processos de mudança é se é um salto ou se é algo devagar, né? Eu fui percebendo na minha vida que eu tinha uma... Eu acho que eu tinha um grande frenesi por mudanças muito difíceis. Então, todas as minhas mudanças, assim, foram sempre muito densas, muito de conflito interno, às vezes até externo. Nunca foi algo, assim, suave, assim, né? E quando eu percebi que eu gerava esse tipo de mudança, né? Eu percebia que eu me levava um bom tempo pra me recuperar delas, né? Por isso que também tem gente que tem medo de mudar. Porque pra mudar, né? Às vezes, nessa nossa concepção interna é tão difícil que provavelmente vai ser mesmo. Vai ser num rompante, vai ser numa coisa assim. Às vezes, relacionamentos... Qual que é, normalmente, a relação que a gente tem? Ah, vai ser difícil romper, vai ser difícil mexer, vai ser difícil transformar. Então, muitas vezes, até quando a gente vê as pessoas indo no campo, elas rombem o laço com a cidade. Ah, então, aqui... A gente sabe até, não sei se você já observou isso, né, Chico, mas quando uma pessoa recém vem morar no campo, ela renega a cidade, né? Pois é. Aí a gente fala, não, dá um tempinho, não vai ficar assim. Você gera, de novo, um equilíbrio, né? Aquele equilíbrio com a sua própria história, né? Ah, legal, o que eu aprendi morando numa cidade? O que eu aprendi de mim? E o que eu vou aprender de mim morando no campo, eu ainda não sei. Mas o que eu aprendi de mim, eu acho que é o primeiro lugar do que a gente... Ah, eu tenho que negar o que eu vivi pra poder mudar. Será que é assim mesmo, né? Não, porque você é todo aquele passado que te trouxe até ali. Como que você vai negar? Se você negar, você vai estar brigando com você mesmo, eu acho. É, e é esse ponto, assim, né? Trazer esse primeiro lugar, assim, como tá dentro. O que eu tô olhando, né? Que afinidade eu tenho com esse mundo de dentro? Porque também tem isso, né, Chico? Quanto a gente tem de afinidade com esse nosso mundo interior, né? Pois é, Thalita, você tá falando tudo isso. Eu sou uma pessoa muito prática, né? Eu já ia te pedir, assim, eu sou muito do lado da meditação, né? Pra acessar esse espaço interno, né? Silenciar a mente e entrar em contato aqui com esse mais íntimo meu. Ou abrir pra tudo, né? Eu vou através da meditação. E aí eu queria te propor, né? Pra gente não sair daqui sem alguma coisa prática pra pessoa. Porque a gente tá falando. É legal falar, muitas pessoas vão se identificar, vai lembrar de coisa, vai ter insights, né? Olha, a gente não combinou nada, viu, gente? É, a gente tá criando junto. Nós estamos fazendo agora, né? Se você conseguir dar isso, eu quero dar o meu depois também. Mas eu quero que você fale se você quer dar esse presentinho pras pessoas, assim, prático. Eu acho que ele vai surgindo, assim, né? Vai surgindo, legal. Vai surgindo, assim, essas... Porque o primeiro ponto que a gente tem são essas referências, né? Como eu me sinto, como eu me sinto em relação a mim mesmo, assim, como tem sido... Uma coisa que eu falo pros jovens, assim, sabe? Que é uma coisa que eu tenho dado muito valor na vida, sabe, Chico? Como a gente faz nossas escolhas. Como a gente tá falando desse lugar de mudanças. Eu acho que é um ponto, né? Uma coisa que eu tenho que falar pra você, a jornada da mudança, que pode ser extremamente dramática. Se você resiste muito e vai mudar no limite, a vida tá em contínuo movimento. Mas você não aceita a mudança, então ela vai... Uma hora ela te pega, né? Ela te obriga a mudar. O canceriano sabe disso, porque eu sou bem lento. Mas tem uma hora que não tem como. Você cai no... E aí... Não tem jeito, né? E aí vai na crise, né? Aí é mudanças nas crises, que elas têm o seu valor e tem mudanças que a gente não consegue fazer de outra forma mesmo. Mas tem mudanças que elas podem ser mais estruturadas. Ela pode ser cultivada. O que o campo ensina pra gente? O cultivo. Que eu acho que na cidade, que aí é o perigo. Ah, eu vi o conteúdo de vir morar no campo, mas eu venho morar no campo com o mesmo afã de consumismo da cidade. A gente consome muito na cidade, né? Consome relações, consome conteúdo. Hoje é consumir conteúdo, né? E se consome nesse processo. Exatamente. Nada é recarregável aí, né? É tudo descartável. É tudo descartável. Exato. As relações são descartáveis. As coisas são descartáveis. E se a gente traz esse espírito pro campo, a gente vai levando ele pra esse mesmo lugar por falta de outras relações internas também, né? Então, esses lugares de mudança, né? Então, como eu me sinto em relação à mudança? Como funciona essa relação com a Terra? Se vê, assim, a Terra, quando a gente é falando de mudança, as estações, apesar de ter dias um pouco tumultuados, graças aos nossos problemas climáticos, né? Talvez no futuro, bem no futuro, a gente faça um vídeo assim, né? Mas, assim, em termos gerais, o dia e a noite são coisas que vão acontecendo devagar. As estações vão acontecendo. Tudo vai vindo num ritmo. E a gente, às vezes, não percebe esse tempo. Eu quero fazer essa mudança. Qual é o tempo dessa semente? Como é que eu posso fazer que ela tenha uma qualidade, assim, né? Ou seja, eu possa mudar de uma maneira saudável, de uma maneira que não precise gerar um drama existencial, né? Ser uma jornada, assim, muito, quase, às vezes, traumática, né? Exato, assim, de medos e de tudo, assim. Como é que eu posso gerar uma mudança que também tenha essas características da vida também, né? Possa ter o outro lado, mas também tenha esse lado mais suave, né? Eu posso ir ganhando afinidade com esses elementos, né? E, principalmente, entendendo o que a gente perdeu na cidade para a gente estar fazendo isso, né? Porque esse é o grande ponto, né? O que a gente não está mais encontrando, né? Por quê? Por que nos entristece, às vezes, estar num ambiente assim, né? Não é para todo mundo, né? Tem gente que fala, pessoal, não sei como vocês vivem no campo. É, tem muita gente que pergunta, o que vocês fazem lá, né? Parece que não tem nada que fazer aqui, porque aqui não tem shopping, não tem cinema, não tem cabeleireiro, não tem feira, não tem mercado. O que que tem aqui, né? O que que tem? E que eu acho que é, sabe, o que não tem? A distração, né? Nesse sentido, assim, na cidade a gente está tão conectado que, no fundo, a gente está distraído, né? Está distraído de si mesmo, né? De si mesmo em primeiro lugar, né? E quando você anda na rua, São Paulo me traz muito esse lugar. Ele traz uma solidão muito forte, né? Porque ninguém se conhece, ninguém quase se importa com o outro, né? Você falou um negócio legal, porque eu, realmente, no meio de um monte de gente, eu me sinto mais só do que quando eu estou sozinho no meio da mata. Parece que quando eu... parece não, quando eu estou no meio da mata, eu estou integrado com um monte de coisas que tem lá, né? Pizarro. E na cidade, se eu não olhar para os outros, os outros não olham para mim. E às vezes, quando eu estou olhando para os outros, eles ficam assustados comigo. E já vai segurando a carteira. Deus do céu. Não, não está querendo. Não, olhar no olho de outra pessoa, né, Chico? Tem coisas que a gente tem... Você vê, a natureza tem suas atimanhas, né? A gente está obrigando a ter que olhar porque a gente está com metade da cara fechada agora, né? Você está falando isso e eu me lembrei. Tem um exercício legal de ficar se olhando ou você mesmo no espelho, se você não tiver outra pessoa, né? Olha, olha, vai deixando ver o que aparece. Ou com outra pessoa. Faça com outra pessoa. Sem falar nada. Aí você vai se observando. E depois que vocês ficaram lá cinco minutos, dez minutos, quando vocês aguentarem, né? Vocês conversam sobre o que rolou internamente, né? Pode ser um... Pode. Desculpa, mas eu preciso dar exercício para tudo. Não pode. Hoje está num dia didático, Chico. Mas eu acho que é esse exercício. O exercício de se observar, né? Nesse silêncio também. Se a gente se incomodar muito com o nosso próprio silêncio. Pois é, que é isso, né? Porque a própria meditação, ela pode ser extremamente intelectual, né? Pode. Se a gente não conseguir conectar corpo, não conseguir conectar os nossos elementos. Mas isso que falou, tem aí uma chave também, né? Na nossa cidade, a gente não consegue... Nossas células não conseguem se integrar, né? Não sentem vida. Às vezes bate num concreto que ela não consegue perceber essa vida. Que ela sente que nem... A gente está ouvindo o barulho das folhas, né? Elas estão reverberando com a gente. A cachoeira. A cachoeira no fundo. A cachoeira no fundo. E isso, de alguma forma, reverbera a vida que está dentro de nós, né? Sim. Então, eu acho que também, assim, um ponto que muda o mundo antes de mudar o mundo externo É quando a gente começa a encontrar essa vida dentro de nós. O que a gente faz? Check-up para encontrar a doença, né? Se você for observar, como é que a gente leva esse lugar? Uma vez, uma moça estava num curso com ela e ela falou isso. E foi tão forte para mim isso, assim. Que ela falou que ela não queria mais fazer check-up para ficar procurando o que está errado, né? Então, assim, às vezes a gente tem também uma vida muito voltada a esse lugar, assim. Ou da moda, né? Do bem-estar, assim. Então, tudo que está na moda para ser bem... Então, tudo que eu faço que está na moda, mas às vezes eu nem tenho afinidade com aquilo. Né? Assim. E ao mesmo tempo também dentro, assim, o que eu encontro? Né? O que eu tenho procurado dentro de mim mesmo, né? Que para gerar uma mudança sem ser na crise, a gente tem que ter coisas dentro para se sustentar. Por exemplo, se eu construí essa casa, né? Ou esse trabalho, 10 anos, essa carreira. O que vai acontecer é que, dependendo de quanto da tua energia está só lá fora e não foi uma lição interna, você se perde quando você sai, né? Tem gente que sai do trabalho, né? Principalmente agora essas levas grandes, às vezes de demissão, de ressignificação de trabalho. A pessoa se perde, mas por quê? Porque ela estava para fora. Tudo que ela construiu estava fora dela. Ela não fez um link dentro, porque tudo que a gente constrói fora, dentro teria que estar sendo construído algo de valor com isso, né? Alguns ensinamentos, algumas coisas, assim, de aprendizado da vida, assim. Sem essa bagagem interna, a gente vai vir para o campo com os mesmos problemas internos, né? Com os mesmos vazios, muitas vezes. Então, o que você está propondo, assim, vamos nos reconectar com aquilo que é nosso caminho, com a nossa essência, antes de dar qualquer passo. É, ou é a bagagem interna. A bagagem interna, você chama de bagagem interna, legal. O que eu estou carregando da minha vida? É, o que eu estou carregando da minha vida, né? Eu carrego da minha vida só os meus traumas, eu carrego da minha vida só os problemas que eu vivi, ou eu carrego na minha vida, assim, tudo aquilo que significou e que me gerou aprendizado e que me gerou bons elementos para me sentir segura, né? Porque tem um negócio que me falaram esses dias, sabe, que me fez refletir muito, assim. Eu acho que todos nós, né? Roteiro da vida de cada um, tem momentos mais difíceis, né? Tem momentos que nos marcam num lugar que a gente, às vezes, não quer nem revisitar, né? De ter, às vezes, que nos afetou nesse lugar, né? A gente não soube relaborar e tal. Mas, ao invés de a gente ficar revisitando a situação, a gente olhar quem é que passa por tudo isso. Mudar o foco, né? Você está se propondo, Eva, assim, se retire e observe a si mesmo, de longe, de um outro ponto de vista. Quem é que está caminhando pela vida? Quem é o caminhante? Legal. E não o que o caminhante passou, mas quem é o caminhante, né? Ah, tá. Às vezes a gente olha, puxa, passei por tal situação, passei por tal outra, passei por tal outra. Mas quem é que passou por todas elas? Exato. Eu acho que é uma outra forma de você entrar num ambiente desse, assim, sem levar tudo aquilo, sabe? A ideia, Chico, que está me ocorrendo é a gente, antes de trazer todas as tralhas que a gente pode trazer da cidade, não só caminhões de mudança enormes, mas a gente também antes... Fazer uma triagem, né? Fazer uma triagem interna de como a gente está. Porque a gente chega diferente se a gente está melhor. A gente chega mais aberto ao que a gente pode viver aqui. Senão a gente está muito cheio, né? É o que a gente brinca da faculdade da montanha. Normalmente ela dura os mesmos cinco anos que uma faculdade, a gente brinca. O primeiro ano na roça é emoção. Emoção, a gente falou, uma mistura de férias com vida, né? É algo novo, né? Mas à medida que a gente vai entrando nessa vida e vai se desconectando da nossa vida na cidade, vai mudando os ritmos internos, porque naturalmente muda, né? Menos estímulo de luz à noite, naturalmente a gente dorme mais cedo, acorda... Aliás, é, dorme mais cedo e acorda mais cedo, né? Começa a trazer porque os estímulos mudam, né? E a internet cai, então, querendo ou não, você sai desse estímulo, né? A luz cai, a energia elétrica. A luz, exatamente. Que são oportunidades maravilhosas para você sintonizar com outras coisas, né? Volta para si mesmo, volta para onde você está, porque geralmente a gente está ligado nesse aparelhinho aqui, no celular, na televisão, para fora, né? Os olhos levam muita gente para fora. E quando fica escuro, e aí, o que tem aqui dentro, né? Por isso que eu falava daquele silêncio, sabe, Chico? O que eu estou encontrando quando eu estou sozinho comigo? Porque, sim, a solidão faz parte da vida na roça, às vezes, depende do tamanho da estrutura de família que você carregou contigo. Mas se você faz jornada solo, ou jornada em dois, eu acho jornada em dois até mais complexa que a solo, a solo, sim, ela dá muito mais trabalho. Mas a em dois... Ah, olha... Porque, sabe, porque... Permita me gargalhar. Tem um detalhe da de dois que, pelo menos assim, observe, observando a vida como ocorre, né? Na cidade, está cada um para um canto, cada um tem seus amigos, seus trabalhos. Na roça, você faz assim com a vida, né? Os mesmos amigos, os mesmos lugares, os mesmos trabalhos. Meio que a relação, assim, se ela é boa, ela amplia, e se ela é ruim, ela termina de ficar ruim, né? É o que a gente observa. Mas tem casos e casos, né, Chico? Mas, assim, esse lugar interno de como a gente vem, eu acho que é um primeiro preparo, sabe? A gente falando assim, quem me prepararia para morar na roça? Eu acho que o primeiro lugar é isso. O primeiro é encontrar essa vida aqui dentro, para não chegar consumindo a vida fora, né? Que é um pouco desse primeiro ano, você já adianta o primeiro ano da faculdade da montanha, né? A montanha agradece, né? Então, você fica um pouco mais sintonizado, um pouco menos barulhento, um pouco menos cidade, né? Se você já se dá um pré-preparo, por assim dizer, né? É, e vai tornar tudo mais fácil, né? Mas menos doloroso, talvez, né? Menos sofrido. É, porque é um choque, né? Você sai de um contexto de capital, né? Ou cidade, bom, pode ter ele tamanho. Mas, no meu caso, eu saí de uma capital, né? Não é que nem São Paulo, né? Mas é uma capital relativamente grande, Curitiba, né? Então, assim, a velocidade da vida é outra, né? Então, assim, se a gente não começa a encontrar um tempo interno para viver, quando a gente vem para a roça, isso também acontece aqui, começa a se imprimir um ritmo que não é próprio. Ao invés de ter um ritmo interno, que se adeque aos ritmos externos que você está vivendo. Eu vejo assim, nos meus trabalhos, quando eu pego trabalho em São Paulo, e eu me sinto um pouco mais lenta que acabou ficando, né? Minha vida ficou mais lenta aqui. Assim, por a gente querer ser mais lenta. Mas você vai para São Paulo? Fisicamente? Fisicamente, desde dezembro de 2019 que não. Antes da pandemia, então. Exato. Mas, volta e meia, eu pego um trabalho lá. Às vezes eu saio de manhã cedo e tento voltar para dormir em casa ainda. Jura? Juro, juro. Tem casa ainda para isso. Mas, assim, até, assim, nesse lugar, às vezes eu vou para São Paulo para ela me acelerar um pouco, sabe? Ah, é? Para te dar um choquezinho. Para te dar um choquezinho. Falei, nossa, estou lenta, assim, né? Você vai fazer uma reunião, eu tenho parceiros de trabalho em São Paulo e começa, pá, pá, por que isso? A gente tem que entregar aquilo. Eu falei, nossa, eu estou lenta. Perto da turma aqui, deixa eu dar uma acelerada. Mas, você sabe que eu também penso em que se a gente ficar muito aqui, a gente vai começar a entrar num outro espaço, num outro tempo e a gente perde um pouco o bonde de como as coisas estão. Se você tem interesse de não perder, então é bom você mergulhar um pouquinho naquela loucura, né? Exato. Vai e volta, né? Vai e volta. Mas, eu acho que sabe o que facilitou, assim, e agora está vindo esse insight nessa nossa conversa, assim, é encontrando o tempo interno, né? O tempo interno nosso, ele tem dois termômetros. Já que você quer exercício, referência, Chico, pra gente falar, é a ansiedade e a angústia, né? A ansiedade é quando a gente está muito acelerado, né? Então, a gente começa, nossa, né? Então, a gente está fora do nosso tempo. Quando a gente está no nosso tempo, a gente não se sente ansioso, né? Assim, a referência interna nossa, assim, é que está faltando. Qual que é o meu tempo das coisas? Por exemplo, Thalita, vou falar de mim. Eu sei que eu demoro, às vezes, pra processar uma emoção que me afetou. Então, não adianta eu querer falar que está tudo bem. Eu preciso de um tempo, né? E, dependendo de como me afetou, é um tempo maior, um tempo menor. E assumir isso pra si mesmo. Puxa, eu preciso de um tempo pra processar uma emoção. Eu preciso de um trabalho difícil, tantos dias a mais. Não adianta eu falar que eu vou entregar em X, sendo que eu sei que, pra ter essa qualidade, isso eu preciso de um ou dois dias a mais. Ninguém vai morrer por um ou dois dias a mais, né? Ou não, puxa, vale a pena eu acelerar e eu sei que isso vai me afetar, vai me estressar, porque aí a gente vai pra angústia. Também tem o estresse. É a tríade ali, né? Que vai levando pra depressão ali, né? É o triângulo invertido, né? Leva a gente pro fundo do poço, né? O estresse com a ansiedade e a angústia, né? A angústia já termina aqui embaixo, que é quando a gente já foi pra lá, né? Mas a gente vai gerando isso na vida por não saber respeitar o tempo interno, né? Não saber respeitar o que a gente está sentindo naquele dia. Não saber respeitar. E eu acho que essa é uma busca também que está levando as pessoas a uma vida mais natural. A gente entende o valor de um ciclo, mas a gente não tem conseguido viver os nossos ciclos, né? Tá, mas cadê o exercício que você falou? O exercício é você se observar em relação ao seu tempo, assim, né? Mas como que faz isso, Thalita? Porque assim, eu, vocês filósofos, vocês falam, né? Parece que pra vocês é natural, óbvio, falou, tá existindo, assim. Mas pra mim, eu não sei, sou uma pessoa que precisa ver no concreto, né? Olha, o mais concreto que eu consigo, Thalita, tem gente que é melhor nisso, né? Mas fala como você faz. Como eu faço, assim, olha, eu vou construindo minha agenda, assim, né? Por prioridades, assim, no dia a dia. Quando eu estou dentro do meu tempo interno, assim, as coisas elas vão ocorrendo e eu não sinto no final do dia um esgotamento. E como é que você identifica que está no tempo interno, é isso? Porque o tempo interno, ele tem motivação, né? Eu estou motivado, eu estou com energia, eu estou com energia pra fazer aquelas coisas. Aí sim. Eu vejo assim, sabe? Puxa, a conversa encaixa, as pessoas me entendem. As coisas parecem que dão certo. As coisas parecem que estão no fluxo da vida, assim, por assim dizer, né? Então, no tempo interno, a gente começa também a ter um tempo externo muito assertivo. Então tá, vamos lá. Tempo interno igual assertividade. A gente percebe que a nossa palavra é mais precisa, né? A nossa ação, né? Ela não vai com toda a nossa energia, ela vai com a energia que ela precisa, né? E aí, quando não está acontecendo isso? Quando não está acontecendo isso, às vezes... Você para ou você insiste? Como é que é? Eu acho que, assim, não tem, assim, um resultado perfeito. Tem esse primeiro lugar, né? E tem dia que você vai ter que dar conta, independente de... Beleza, já deu errado, vai até o fim. Vai porque tem que entregar, tem prazo ali, né? Mas eu acho que a diferença é você, quando você vai dormir num dia desse, você se propor amanhã a voltar a esse exercício. Vou voltar mais ao meu tempo interno, né? Porque o tempo interno, ele é orgânico. Então você reconhece que você escorregou, pisou na jaca e fala assim, não, amanhã eu vou fazer diferente. Exato. É aquele cinza a mais que você deu e que você não queria ter dado, né? É aquelas coisas que, sabe, aqueles estímulos que vieram e você aceitou a distração, né? Você não foi fiel a si mesmo, como você estava, né? Isso também. Ou às vezes, assim, se precisava pegar aquele trabalho, também ocorre, né? É que, sabe o detalhe do tempo, Tico? Por isso que eu cuido da gente não ser tão pragmático, porque a gente, o nosso mecanismo, apesar de ser muito inteligente, ele pulsa de forma orgânica. A gente tem ciclo, que ele vai ser influenciado desde a nossa alimentação, nosso sono. Então, assim, por mais que a gente, ah, eu vou criar uma rotina quadradinha aqui pra minha vida. Não vai caber. Não vai caber na vida. Porque a vida, ela não é tão quadrada. E isso, às vezes, assim... Então, a vida não é nada. Nada. Não, até uso o redondinho pra falar a velocidade. Mas, ah, porque a gente... Isso me irritava quando eu fazia uma agenda muito certinha. Minha agenda não é certinha, Chico, apesar de eu ser administradora, assim, sabe? Eu acho que é por isso que a gente consegue conversar, né, Thalita? Porque senão, ó... Tem que permitir brecha, permitir espaço, né? Às vezes a gente abre espaço, mas aí, como eu tô dentro, o que eu faço nesse espaço? Amanhã mesmo. Tem uma pessoa que eu tava marcando uma reuniãozinha amanhã, já tem outros compromissos agendados e tem só uma gradezinha. Aí a pessoa, olha, você quer que eu libere, caso eu não consiga, que ela tá dependendo de uma outra resposta. Eu falei, olha, não, eu gostaria, assim, que se der, a gente mantenha a reunião. E se não der, não se preocupe, porque nesse horário eu não vou fazer nada. E eu botei isso pra mim, vai ser o horário do nada. Ah, você consegue? Então, não ainda. Essa não é uma coisa, assim, que eu vou falar, assim, ah, eu não seria mentirosa de falar que morando há 10 anos da roça eu consigo fazer nada. Eu acho que ainda pra mim... Então, esse é outro exercício prático que a gente precisa se impor, sabe? Exato. A nossa disciplina. Esse eu não cheguei, essa parte de... Eu já considero doutorado na roça. Não é? Mas então, mas é uma coisa que a gente tem que, ó, parar, desliga tudo. Desliga o telefone e tal, barará. E fica sem fazer nada. E vê o que acontece. É que é a observação. É. Eu consigo nada, assim, mas, assim, minutos. Minutos. Ainda não estendi, assim... Minutos, né? Alguma coisa, né? Que é nessa auto-observação. O que que tá acontecendo, né? Porque senão... O que acontece? A gente vai... Qual que é o medo? Até quando a gente tava conversando. Quando a gente... As pessoas veem a gente falando na roça. Achar que é uma vida tão diferente. Ela é e não é. Né? Porque depende de nós mesmos, assim, como vai ser. Isso, todo esse processo, toda essa narrativa, né? Chico, de vida. Né? O que a gente tá tentando construir é referências, né? Então, esse tempo interno, assim... Quando a gente tá no campo, é mais fácil a gente perceber o tempo das coisas. Sabe, é um exercício prático. Expectativas, né? Esse, já que a gente tá falando da vida na roça... Esse, uma vez, uma amiga psicóloga me falou, e eu adorei esses exercícios. Ela falou assim, olha, tem um coisa seguinte... Dá um exercício pra você. Já que a gente tava conversando, dialogando justamente de expectativas na vida. Ela falou, pega umas sementes e planta. Né? Assim, vai lá e planta e cuida delas. Mas aquilo, assim, foi um dos exercícios mais torturosos que eu já fiz da vida. Porque era tanta expectativa e não nascia, e quanto mais expectativa, mais frustração. E, às vezes, a gente não lida muito bem com esse tempo das coisas e as inúmeras variáveis que podem ocorrer naquilo. Né? Então, nem sempre as coisas vão sair como a gente quer. Né? E nem sempre a gente precisa jogar toda a nossa expectativa. Porque a espera que a gente coloca, a gente não desfruta. Eu, nas primeiras duas que deram errado, que não foi uma só que deu errado, né? Eu sempre conto... Ah, vocês plantaram a sementinha? Não, eu sabotei nada. Até revirei a terra e falei, ferro, não deu, né? Ela já te deu uma semente que não ia brotar de propósito, não foi, não? Não, eu comprei. Ah, você comprou. Não pode nem culpar ela. Não, não posso. Aí, eu já tava assim... Na terceira vez, eu tava na dúvida se eu já não pegava uma muda pronta pra cuidar. Quer saber, eu vou pegar uma muda. Não vão pegar essa história de semente, é difícil. Mas aí, foi interessante isso. Uma não deu. Aí, a segunda, eu comprei a sementeira, né? Falei, não, peraí. Peguei umas instruções, tal. Elaborei melhor esse processo, né? Botei, mas a minha expectativa não tava diminuindo. Pelo contrário, até aumentou. Aumentou porque você tava mais segura agora, né? Mais, exato. Aí, quando não deu certo de novo, eu entendi dessa falta de desfrutar. Eu falei, por que eu não me relaciono com essa terra? Com essa intenção da água? Por que eu não fico com a semente e deixo? Porque essa parte não depende de mim. Então, tudo na vida, até nas mudanças, a gente tem que ter claro o que vai depender da gente de verdade e o que não depende. Eu tava querendo influenciar o que não dependia, né? E o que dependia de mim, eu já tava fazendo, só que sem desfrutar. Que o problema da expectativa e da consequência dela, da frustração, quando as coisas não saem, é porque a gente tenta controlar algo que não tava na nossa ousada. Otalita, falar em tempo, falar em controlar, falar em expectativa, a gente, quando combinou fazer essa conversa, a proposta dela era 15 minutos, né? Nós já estamos com quase 40, né? Então, eu acho que a gente chegou num ponto legal da expectativa, nós podemos deixar o povo na expectativa do que vai ser, né? É, eu acho que assim, é bem esse lugar. A nossa ideia, né, Chico, nessas conversas, é ir gerando reflexões, ir gerando ferramentas, pra que também, assim, quem venha no campo, às vezes, desfrutar desse campo com a gente, consiga ter transformado algumas coisas, não traga a cidade na bagagem, né? Tem aí uma coisa legal da gente trabalhar juntos, né? E também, ao mesmo tempo, assim, o que que essa faculdade da montanha nos ensina, assim, a gente poder passar um pouquinho desse vestibular, sabe, na montanha, né? No sentido, assim, vai ser trabalhando, trabalha o tempo, trabalha as expectativas, trabalha esse cultivo, trabalha o silêncio, né? De uma forma, assim, sem muito roteiro, é o que foi emergindo, né? Que são, eu vejo que são as primeiras dificuldades que a gente se depara, né? Porque sem o tempo das coisas, sem o tempo das relações, a gente dificilmente vai cultivar algo, né? Desfrutando. Porque eu acho que isso também é um grande problema na cidade, a gente não desfruta do que a gente constrói, né? Então, assim, esses pequenos videozinhos que a gente tá construindo... Não, não é mais. A gente tentou. Mas esses vídeos que a gente tá construindo é tentar gerar um lugar de desfrute também, de reflexão, né? E também de troca, né? Eu vou propor aqui pra vocês, espero que ela concorde, que vocês nos comentários, né? Proponham pra gente pra onde ir, né? O que nós vamos fazer com isso. Nós vamos tentar interagir com vocês ali. Thalita, tudo bem? Vocês comprometem a olhar os comentários? Sim, com certeza. E a partir do que a gente vê nos comentários, a gente quer dar continuidade a essa conversa. Que ainda não tem nome, hein? Mas uma hora vai ter. É, eu sinto muito esse lugar de conversa sobre a vida, assim, sabe? De duas pessoas, assim, que não são os títulos que falam, é o que a gente conseguiu até agora entender da vida, né, Chico? Uau, que pretensão, hein? Entender da nossa vida. Então, mas pretensão, não. Eu acho que é pequeno que a gente entendeu, né? Mas a gente tem a habilidade de refletir junto, né? Legal. Mas a gente sentiu a necessidade, né? Eu gosto de conversar com a Thalita. As pessoas podiam sugerir o nome também, sim. Podem, né? Quando eu falei, eu pensei nisso também, né? E eu gosto de conversar com a Thalita porque parece que é um pingue-pongue bom, né? Que a gente consegue deixar o outro falar, apesar de ela falar bastante. E eu perguntar muito. Então, eu me seguro. Tá deixando ela falar? Não, mas... E espero que pra vocês seja aproveitoso, gente. E o nosso fundo aqui, né? O nosso cenário, né? Mais uma vez, agradecendo o pousado das chalés da ilha e do presidente Edson, que tá nos cedendo o espaço. Nós já fizemos um vídeo com ele. Nós vamos botar aí na descrição pra vocês. E depois, na descrição, aqui em cima, vai aparecer o link pra vocês assistirem o vídeo. E também na descrição vai ter contatos. É um lugar legal pra quem tá querendo ficar no centro de São Francisco Xavier porque tem natureza e tá dentro da cidade, né? Tá bom, Thalita? Sim. Você quer encerrar ou não? Aqueles encerramentos breves? Eu acho que breve... Mais assim, só esperando que seja útil mesmo. Esperando que a gente consiga contribuir com a jornada de cada um, né? Isso aí. É um sentimento de devolver o que a gente tem conseguido viver disso, assim, né? E apoiar... Que, ao exemplo, no comentário a gente vê um sonho, mas vê ali uma expectativa e um medo. E me deu muita vontade de apoiar essa jornada, assim, de coração mesmo, assim, né? Legal. É muito importante. Nos comentários, às vezes, a gente se emociona. Às vezes, pega de um jeito que a gente... Puxa vida, sabe? Queria estar aí pra responder pra essa pessoa, mas a gente nem sabe se ela vai conseguir ler aquela resposta, né? Então, essa conversa que a gente tá tendo é um pouco isso, né? É a gente... O que a gente sentiu daquilo que vocês passaram pra gente e a gente tá aqui conversando em torno dessas expectativas de vocês. É isso aí. Tá bom, Thalita? Obrigado. Combinado. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.